Toda tatuada com cabelo cachado Da curte matou em bombaziada Sabadão é baria, labrata e cefata Me avistou que eu tô de peça Por isso se envolve com essa rana blog Botei buscar lança pra ela Sou menor do corre, batei o mão da forte Me avistou que eu tô de peça Por isso se envolve com essa rana blog Botei buscar lança pra ela Sou menor do corre, batei o mão da forte Me avistou que eu tô de peça Por isso se envolve com essa rana blog Botei buscar lança pra ela Sou menor do corre, batei o mão da forte Me avistou que eu tô de peça Por isso se envolve com essa rana blog Pode buscar lança pra ela, sou merando corre, bateu mão da forte Tô toda tatuada com cabelo cachado Da curte eu mato em um braseado Sarabatão é bala e alabrata, isso é fato Me avistou que eu tô de peça, por isso se envolve, que é sarra na glock Pode buscar lança pra ela, sou merando corre, bateu mão da forte Me avistou que eu tô de peça, por isso se envolve, que é sarra na glock Pode buscar lança pra ela, sou merando corre, bateu mão da forte Me avistou que eu tô de peça, por isso se envolve, que é sarra na glock Pode buscar lança pra ela, sou merando corre, bateu mão da forte Bateu mão da forte